Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco e conhecer essa aventura tão maravilhosa de adorar ao Senhor, de se prostrar diante dele, de buscar a sua face, buscá-lo como um intercessor. No programa de hoje vamos conversar sobre este tema, Deus busca intercessores. O que é o intercessor? O que faz o intercessor e por que Deus o está buscando? Tenha o seu coração bem aberto, pronto a ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Deus busca intercessores. Para que Deus procura intercessores? O que Deus quer, que necessidade há de haver intercessão? Nós sabemos que sempre quando o Senhor planejou ou quando vinha julgamento sobre a terra, Deus levantava intercessores. Foi assim quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades ímpias, duas cidades cujo pecado havia enchido o cálice da ira de Deus. E o Senhor, antes de derramar o fogo dos céus, Ele foi até Abraão e disse, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades, o clamor delas, o pecado delas já chegou até os céus. Eles não podem continuar. Então, Deus estava esperando que Abraão fizesse exatamente o que ele fez, interceder por aquelas cidades. Ali Abraão tinha o seu sobrinho, Ló e a sua família moravam ali em Sodoma. E então Abraão intercede, Senhor, se houverem pelo menos dez justos, tu destruirás a cidade. E o Senhor disse, não, por amor aos dez, eu não destruirei. Isto nós vamos ver em todo o tempo, em todo o tempo. E aqui na palavra de Deus, em Ezequiel no capítulo 22, no versículo 30, nós lemos esta palavra. O Senhor está dizendo, busquei entre eles. Quando lemos o contexto deste capítulo, nós vemos que o Senhor está falando sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os príncipes, sobre os anciãos da cidade de Jerusalém, do povo de Israel. E o Senhor diz, busquei entre eles um homem, um homem que tapasse a brecha, que se colocasse no muro, colocasse na brecha. Que brecha é esta? A brecha era exatamente aquele filete, aquela fresta na torre, na muralha, de onde o sentinela, o atalaia estava vigiando a vinda do inimigo. Estava vigiando. E o Senhor disse, eu não achei ninguém que se colocasse na brecha. Não achei ninguém que estivesse vigiando, ninguém que se importasse, ninguém que me buscasse. Não achei ninguém. E por isso, o Senhor disse, como eu não achei, o verso 31 diz, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. A minha indignação, o Senhor os feriu. Não houve jeito para o povo, o castigo veio, exatamente porque não havia ninguém, ninguém que intercedesse. Hoje, Deus está chamando a mim, chamando a você, para interceder. Interceder pela igreja, interceder pelos jovens, interceder pelas crianças, interceder pelas nações, interceder pelo seu povo, interceder pela família, interceder, se colocar entre Deus a favor de alguém, a favor daqueles que hão de receber o juízo, o castigo de Deus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e a ninguém achei. Há nove anos, Deus tem chamado este grande exército, um exército 24 horas diante do Senhor. Um exército de gideões, intercessores. É claro que os intercessores não são apenas os gideões. Há milhares de intercessores, aqueles sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal, conforme o Senhor disse ao profeta Elias. Eles estão aí, em toda a terra, em todo mundo, em toda a igreja, em todas as congregações, em todas as denominações. Os sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Aí estão. E é tão maravilhoso quando eu e você podemos dizer que fazemos parte deste exército. Podemos dizer que fomos convocados, que fomos chamados e o Senhor põe em nossos lábios a oração, a intercessão. É muito lindo saber que Deus nos desperta pela madrugada, que Deus chama, incomoda, às vezes coloca um nome, às vezes coloca uma nação, às vezes coloca uma inquietação para que nós oremos. E nós oramos e vemos então Deus agindo. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando a nossa sobrinha tinha apenas dois aninhos de idade, dois para três anos de idade, ela estava no seu bercinho à tarde, depois do almoço e eram exatamente cinco para as três da tarde, quando a pequena Patrícia disse, mamãe, vamos orar para o papai, mãe, mãe. E minha irmã correu até o seu quarto e disse o que foi? Vamos orar para o papai. Minha irmã pensou, quem sabe ela sonhou, ela sonhou alguma coisa e está impressionada e disse, sim filha, vamos orar. Ela disse, não mamãe, de joelhos. Então minha irmã desceu do bercinho da sua caminha, se ajoelharam e oraram. E ela disse, papai do céu, guarda o papai. E a minha irmã orou pedindo a proteção de Deus por seu esposo. Então a menininha ficou calma, tranquila e voltou a dormir. Então, quando meu cunhado chegou do trabalho, ele chegou a minha irmã e disse, olha, era para hoje você ir ao meu velório. Era para eu estar morto agora. Ela perguntou, mas por que, o que aconteceu? Ele então lhe disse, olha, hoje, exatamente às cinco para as três da tarde, aconteceu algo tremendo. Eu estava lá no galpão, ele trabalhava na Usiminas, ali em Patinga, e ele disse que uma grande tenaz sustentava uma bobina muito grande, peso de toneladas. Ele estava embaixo orientando aquela pessoa que guiava a tenaz, para a esquerda, para a direita, e de repente, ele disse que sentiu uma mão no peito, empurrando para trás. Ele deu um passo para trás, e aquela tenaz havia desprendido, soltado da bobina, aquela bobina, e aquele peso todo caiu a dez centímetros da sua frente. Ele sentiu apenas aquela mão empurrando para trás. E ele olhou no relógio, eram cinco para as três. E a minha irmã, então, chorou diante do Senhor e se alegrou e disse, Deus. Deus despertou a Patrícia para orar. Olha, muitas vezes nós podemos não entender. Há alguma coisa nos inquietando para orar, para buscar o Senhor. É Deus querendo trazer livramento. É Deus querendo trazer salvação. É Deus querendo trazer libertação. É Deus querendo trazer o suprimento. É Deus querendo trazer o avifamento. é Deus querendo dizer para nós que somos importantes e que Ele conta conosco. Então, vamos orar agora. Vamos interceder. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Eis-me aqui para ser um guerreiro do Teu exército, para ser um soldado sob as Tuas ordens. Eis-me aqui para cumprir a Tua vontade. Eis-me aqui para ser usado por Ti. Ó Deus, como um intercessor. Eu quero estar na brecha. Eu quero estar na vigia, Senhor. Eu quero estar como um atalaia diante de Ti por minha geração. Usa-me. Enche-me do Teu Espírito Santo e usa a minha vida para a Tua glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Viva como um verdadeiro intercessor, como um homem e mulher de Deus e tenha experiências maravilhosas com este Deus maravilhoso. Até o nosso próximo programa. Se Deus quiser.